MÚSICA Há mais de 20 anos, o agente penitenciário, o Birajara Blansky, vive a mesma rotina. Sabemos que estamos saindo de casa para trabalhar. Não sabemos que horas voltamos, como voltamos ou se voltamos. Um dos maiores medos de quem trabalha dentro de uma penitenciária é enfrentar uma rebelião. Experiência indesejada, vivida por o Birajara. Ele e um colega descobriram que um preso, responsável pela cozinha, estava ameaçado de morte. Tentaram evitar o crime e foram transformados em reféns. Sempre sobre ameaça, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E a gente virei preso naquele momento. Aquela hora passa a história da sua vida, né? Por muitos dias eu não senti segurança. Eu perdi o sono, eu vendo sombras, assombrações que não existiam. Impossível não pensar na família em uma hora dessas. A preocupação de como eles ficariam na minha ausência e como seria a vida dali pra frente pra eles, né? O agente escapou e chamou a polícia. Mas das sequelas daquela noite, o Birajara não consegue fugir. Eu já não sabia quando era meio dia, quando era meia noite. Talvez fruto também do medicamento. E até hoje, sou sincero em dizer que ainda a gente tem algumas decaídas. O próprio motorismo do nosso trabalho afeta a nossa família de várias maneiras. Pra deixar a cadeia na cadeia. A vida de um agente penitenciário é tensa até quando ele não está no trabalho. Muitos preferem esconder a profissão, porque aqui, nas ruas, que eles podem encontrar um ex-detento, sofrer alguma vingança, retaliação, A preocupação é quase uma paranoia, que causa graves problemas psicológicos e todos os anos afastam centenas de agentes do serviço. A classificação da Organização Mundial da Saúde, das Nações Unidas, a nossa é a segunda profissão mais estressante no mundo. É bem mais fácil eles guardarem essa carinha aqui do que você guardar essa cara de, sei lá quantos mil que já passaram de frente a frente durante todo esse tempo, né? Segundo o sindicato, vários agentes sofrem da síndrome de burnout, causada quando o tempo de folga não é suficiente para se recuperar da tensão sofrida durante o trabalho. Isso acabou por aumentar em 35% dos afastamentos com o tipo de saúde. Um lugar que reabilita o detento e os funcionários trabalham em ótimas condições. É o que a lei determina e nós encontramos em exemplos de Cascavel e Foz do Iguaçu. Lá os presos estudam, trabalham, aprendem uma nova profissão, tentam mudar de vida. Iniciativas que vamos mostrar na próxima reportagem.